Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte galera, hoje é dia de Revest Moon e os últimos 3 dias eu fiz em off, tá? Na verdade eu até queria fazer a gravação, até cheguei a fazer a gravação, mas não teve nada de diferente, então eu resolvi cancelar e continuar trazendo pra vocês a partir do dia 11 aqui, beleza? Eu fiz mais porque eu achei que a aquisição da máquina de novelo de lã ia chegar, mas não chegou o dia ainda, vai ficar mais pra esse vídeo, acho que já nesse dia 11 mesmo, então eu resolvi deixar sim. Já vi aqui que o próximo produto disponível aqui na TV Shopping é o forno, que custa 5 mil golds. Como eu tenho dinheiro suficiente, vai dar pra comprar de boa, então eu não posso esquecer de dar um pulinho lá na pousada hoje. Inclusive eu acho que o forno é o único que falta ainda, cara, eu não tô lembrando de mais um depois dele. Realmente eu acho que só vai faltar o forno mesmo. Mas beleza, vamos lá, vamos começar os trabalhos aqui. Opa, olha aí que beleza, hein cara? Já começa o vídeo com uma surpresa aqui, hein? Isso aqui é a abelha, galera, que chegou aqui na fazenda, ela fez essa casinha aqui nessa árvore. E por quê, né? Por causa disso daqui, ó, deixa eu só interagir com os animais aqui, que eu mostro pra vocês. Pra quem não sabe, né? Já vi que eu já tenho colheita de cebola também. Estranho, né? Eu achei que a primeira colheita ia ser de tomate. Então tá, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é a razão da abelha ter aparecido, ó. As flores cresceram, já chegou até no ponto da colheita de flores. Essas flores aqui eu vou colhendo elas aos poucos e vou levando de presente pra Karen, tá? Mas daqui a pouco eu faço isso. Primeiro deixa eu cuidar aqui das vacas e ovelhas. Só mostrar pra vocês rapidinho aqui, galera. Uma coisa que eu percebi nos últimos três dias aí que eu ia gravar. É que a Yara, ela chegou a dez corações, beleza? Então, fica mais fácil dela vencer o festival das vacas que tá chegando já dentro de alguns dias. E aí eu já fico mais tranquilo, né? Dessa forma ela vai passar a da leite de ouro. Agora a Jane, que é a minha ovelha mais velha. Deixa eu encontrar ela aqui. Deixa eu só ver, eu acho que ela não tá com dez corações ainda. É, falta um ainda. Bom, depois eu procuro ela, tá um bololô ali. Fica mais difícil, né? Deixa eu só alimentar os animais aqui. Eu vou tentar ver se eu consigo fazer o esquema pra receber a Powerberry das flores hoje, né? Agora que elas cresceram, cara. Esse vídeo vai ter assunto, hein, velho? Eu ainda tenho que ir lá buscar a máquina de novelo de lã hoje. Não sei nem se vai dar tempo. E hoje tem aniversário de um NPC aqui no jogo, que é o Basil. Vou levar algumas flores de presente pra ele também. Então tem muita coisa pra fazer nesse dia aqui. Amanhã vai ser dia 12, né? Vai ter festival dos tomates. Ah, e tem a colheita de cebola pra fazer hoje também, né? Amanhã pode ser que tenha de tomate. Bom, hoje eu nem precisava, na verdade, buscar a máquina de novelo de lã hoje. Exatamente hoje, porque eu não tenho nenhuma ovelha que eu possa cortar lã. Então se não for pra poder usar, então eu não preciso nem buscar hoje. Ó, então esse daqui é a Jane, né? A minha ovelha mais velha. Deixa eu dar uma atenção especial pra ela aqui, porque eu quero que ela chegue aos 10 corações logo. E agora eu tenho que torcer, né? Pra que até o dia do Festival das Vacas não tenha nenhuma tempestade. Senão a... é capaz da... Puta, até esqueci o nome dela, cara. Rapaz, a Yara perdeu o coração e aí fica difícil, hein? Aí eu vou ter pouco tempo pra recuperar esse coração dela. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Vamos ver se tem algum peixe grande. Assim, eu não peguei mel agora ainda, galera. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com esse mel. Vou alimentar aqui os peixes. Vamos ver se tem algum grande já pra vender. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco peixes já nesse primeiro dia. E agora eu vou colher os... pegar os... recolher os ovos aqui, né? Minhas galinhas que estão todas do lado de fora. Tem umas galinhas que são danadas, cara. Elas botam o ovo bem na... bem na onde tá a cerca, cara. Daí eu tento pegar o ovo e acaba pegando a madeira ali. Só vou entrar aqui no galinheiro mesmo pra transformar em maionese. Beleza. Então, vamos lá. Vou regar aqui. Inclusive, tem que regar os canteiros de cebola também, né? Porque depois eu vou plantar mais. Ainda bem que hoje é domingo. Hoje não é domingo, cara. Senão não ia dar pra eu ir comprar mais. Dei sorte aqui de novo. Cebola aqui é a única que depois que você colhe tem que plantar de novo, né? Isso que é o problema. Beleza, galera. Eu vou pegar... Não, vou deixar as flores quietas lá por enquanto. Não, eu vou fazer o seguinte. Vou começar a colher aqui. Esperar mais um tempinho, né? Tentar fazer o esquema aqui pra receber a Powerberry, cara. Porque, se eu não me engano... É a partir da uma hora que a Sasha... A Sasha não. Não é a Sasha. É a Ana. Aparece aqui pra ver as flores. Então, o que eu tenho que fazer é entrar na casa. Tomara que dê certo, né? Se não der, eu vou ficar meio confuso aqui. E aí eu saio. Vamos ver se ela vai aparecer. Aí, beleza. Apareceu. Então, deu certo, né? Hum! Que cheiro maravilhoso. Que bonito. Tantas flores. Eu adoraria levá-las... Levar algumas pra casa. Aí eu posso escolher dar a ela as flores. Todas as flores que ela quiser. Ou dar apenas uma. Claro que eu vou escolher dar a ela todas as flores que ela quiser. Obrigado. Deixe-me dar isso em retorno. Eu estava mantendo isso porque era raro. Então, beleza. Assim nós recebemos mais uma Powerberry, né? Essa aqui já é a nona. Então, falta mais uma aí pra nossa conta. Então, se eu for aqui... Deixa eu descer um pouquinho aqui. Se eu descer um pouquinho aqui, ó... Dá pra ver que tá faltando flor pra caramba, velho. Pelo amor de Deus. Eu não sabia que ela ia levar tudo isso, não. Ô, louco, cara. Rapou quase tudo das flores aqui. Então, é isso, galera. Tá lá. Falta só mais uma Powerberry, então, né? Que eu vou receber no ano que vem. Mas, vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, acho que eu vou levar as flores já. Só pra garantir, né? Porque tá ficando meio tarde. Só que eu não vou levar muita, não. Só cinco unidades mesmo. Mas, flor, eu sei que é um presente que o Bezo gosta bastante de receber. Inclusive, tá fechada a casa dele, hein? Então, não sei não se vai dar pra levar essas flores. Cara, tem tanta coisa pra fazer ainda hoje. Tem que passar na pousada ainda, cara. Comprar aqui as sementes de cebola. Inclusive, eu acho... Deixa eu até mostrar aqui. Com essas cebolas que eu vou vender hoje... Vai habilitar pra mim... Tá vendendo... Abóbora. Começar a plantar abóbora. Até daria pra tentar fazer os canteiros, cara. Só que ia nascer lá pro fim do mês, só. E eu precisava ver um lugar bom pra... Pra plantar, porque... Os canteiros já estão... O espaço, assim, pra plantação já tá meio apertado, já. Bom, vou passar aqui no Saibara... Pra ver se eu consigo pegar a máquina. E aí, no próximo dia eu mostro pra vocês a máquina. Então, provavelmente vai ter uma ovelha que vai dar pra cortar o lã. Beleza. Falei aqui com ele. Ele falou que o Gray... Vai levar pra mim lá. Então, no próximo dia eu mostro pra vocês. Beleza. O que mais falta hoje? Bom, vou deixar pra... Pra levar as flores pro Basil à noite. Essas daqui eu vou deixar com a Karen. Porque eu sei que à noite ele vai estar lá na pousada. E como eu tenho que ir na pousada mesmo... De todo jeito, né? Tá, beleza. Então, agora eu vou continuar a colheita, né? Pena que não vai dar tempo do... De vender tudo antes do Zack passar. Então, boa parte do dinheiro eu vou receber só amanhã. Olha lá. Ele já passou já. Agora eu tô com 38 mil de dinheiro. Caramba, eu tô recebendo bastante dinheiro nos últimos dias, cara. Tá uma beleza. Bom, essas três cebolas eu vou guardar na geladeira pra utilizar em receita depois. Acho que três já é uma quantidade boa. Só confirmar aqui se os produtos do verão... Ah, não. Ah, já tinha cebola já, galera. Ah, não faz mal, vai. Então, quer dizer que os produtos do verão do ano passado eu já havia colocado na geladeira já... Do outono também. É, menos mal, né? Beleza, eu vou aproveitar já pegar a semente aqui, mas antes de plantar eu vou correr lá pra pousada antes que feche, né? Tá ficando tão tarde que eu nem sei se eu vou conseguir pescar hoje. Ah, tem que pegar a flor ainda, cara. Nossa, que enrolado que eu tô, hein? Muita coisa aconteceu hoje, cara. Só eu mesmo também pra querer me matar, só pra levar os presentes de mim pro cara. Tô achando que não vai dar tempo não, hein? Eu acho que a pousada vai até as nove. Nossa, aí eu tô lascado, hein? É, não vai dar tempo mesmo. Só se eu conseguir entrar mesmo assim, mas eu acho difícil. Ah lá, fechou. Bom, o que eu posso fazer é esperar pra ver se o Basil sai. Se não, eu vou embora. Beleza, ele saiu, só que ele grudou ali no Saibara, cara. Ah lá, consegui... Peraí que tá difícil, não tô conseguindo desgrudar eles aqui. Tá, aqui eu consigo interagir com ele. Vamos ver. Vamos ver. Ah, ele tá dando uma receita aqui pra mim. Suco de fruta. Legal. Isso pode ser que seja... Porque o nível de carisma com ele tá alto também, né? É, não vai ser dessa vez que eu vou comprar o forno, cara. Mas eu não tenho muita pressa também, não. Agora que eu já adquiri todas as três ferramentas, as três máquinas. Maionese, queijo e novelo de lã. Eu vou dar um foco pra expandir o level das ferramentas, né? Deixá-las no máximo. Pelo menos a fuice e a inchada por enquanto, né? Bom, como não deu pra fazer o que eu queria fazer com o mel hoje. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu vendendo. O problema do mel é que ele é baratinho. Isso dá pra pegar uma unidade por dia, né? Então tá aqui o mel. Esse mel vale 30 golds pra mim vender. Só que amanhã eu vou tentar mostrar um jeito pra vocês de fazer ele valer o dobro. Valer 60 golds. Inclusive é uma coisa bem simples até. Pegar mais umas flores aqui pra entregar pra Karen. Hoje eu não vou pescar não, tá? Caramba, desacreditei quando que eu vi a quantidade de flor que a mulher levou, velho. Eu achando que eu ia chegar no coração vermelho com a Karen. Com tanta flor que eu ia dar pra ela. E acabou que não sobrou muito. Não foi suficiente nem pra deixar o coração dela no laranja, hein? Mas tá bom. Então hoje é dia 12, domingo. Teremos um festival. Que é o Festival dos Tomates. Amanhã vai estar ensolarado. Beleza. Deixa eu só pegar a ferramenta que eu havia guardado aqui. E aí Ah lá, não falei? Como eu vendi... Passou de 100 a quantidade de cebola que eu vendi. Ficou disponível as sementes de abóbora pra mim. Eu até queria plantar, cara. Tentar fazer uns planteiros, mas... Eu não sei na onde que eu posso fazer isso. A plantação já tá meio lotada, já. Vamos ver, né? Como é que tá a Jane agora. Se ela chegou a 10 corações. Ainda não, cara. Tá demorando também. Ah, então essa daqui é a máquina de novelo de lã, galera. Ela é na cor amarela. Só que... Puta, cara. Só falta... Pior que não tem... Nem uma... Nem uma ovelhinha pra... Pra mim tirar a lã. Pra mostrar pra vocês... Como é que são os novelos, né? Vai ficar pro próximo dia também. Já vi aqui que hoje tem colheita de tomate. Ó, como eu esperava. É, mas só tem um canteiro, cara. Eu não sei na onde que eu errei. Na hora de regar. Em algum dia aí, né? Que acabou ficando fora de ordem, né? Ficou meio bagunçado. Nossa, hoje como tem festival, não vai dar pra fazer o que eu queria fazer com... Com o mel. Então vai ficar pra amanhã também. Tinha esquecido... Que hoje é de festival. Só um peixe cresceu. Então hoje só deu pra vender um. Então vamos interagir com as galinhas aqui. Interagir não, né? Só recolher os ovos só. Transformar em maionese. Depois eu vou partir pra regagem. E a colheita fica pra depois que eu voltar do festival, né? Então tá, galera. Finalizei a regagem aqui. Esse canteiro de tomate eu deixo pra regar depois. Vamos só ir lá pro festival já. Já é quase meio dia. Tá, então tá todo mundo aqui. Eu não vou nem conversar muito com o pessoal aqui. Eu só vou escolher em qual equipe que eu vou... Que eu vou disputar aqui, cara. Vamos ver. A Karen parece que não tá aqui, né? Vou na do Doug. Beleza, vamos lá. Então eu aperto o triângulo pra me esconder no barril. E o X pra... Pra sair do barril. Segurando o tomate. Daí eu tenho que apertar o X de novo pra tirar o tomate. O L, o R, L1 e R1. Eu controlo em quem que eu vou mirar. Que nem no caso ali eu tô mirando pro Kai primeiro. Aqui o líder é o Doug, hein? Da nossa equipe. Na outra equipe o líder é o Rick. Tinha falado que era o L e o L e o R que mudava em quem que eu ia mirar. Mas não é não. É os direcionais pro lado mesmo. Só sobrou eu aqui, cara. Ae, sobrou o Kai agora na outra equipe. Beleza, até que foi fácil. Joguei dois tomates e os dois foram certeiros. Então agora vamos pra final, né? Com quem será que vai ser? Eu acho que vai ser a equipe da... É isso mesmo, a equipe da Eli. Ah, acertaram eu, cara. Nossa, o que aconteceu aí que eu nem entendi? Ah, foi um empate. Ainda bem, né? Se bem que eu acho que os membros da minha equipe foram acertados primeiro, tá? Um ou dois segundinhos depois foram os da outra equipe. Mas beleza, né? Fazer o quê? Vamos ganhar roubado. Ah, esse aqui foi mais fácil, ó. Nenhum da minha equipe foi atingido dessa vez. Então beleza, mais um festival dos tomates que a gente vence. Do ano passado, se eu não me engano, nós vencemos também, né? Só que eu tava em outra equipe. Então beleza, festival finalizado, né? Pena que não tem uma premiação mais decente, mas tá bom. Beleza, e agora então eu tenho que ir lá colher aquele... Aquele canteiro de tomate. Tava pensando, galera, de um lugarzinho ali pra fazer mais quatro canteiros pra plantar as abóboras. Deixa eu só vender aqui. Então vamos ver, eu acho que eu vou fazer bem aqui, cara. Ó, aqui tem espaço suficiente, mas não vai ficar alinhado igual tem as outras aqui. Mas não tem importância, né? Então vamos começar aqui. Tem espaço de sobra aqui ainda, cara. Espaço pra caramba. Não, melhor, aqui vai ficar muito encostado no... Ali no cercado ali. Quer ver? Eu vou fazer melhor ainda, cara. Eu vou... Vamos ver. Não, aqui vai ficar apertado demais também, né? Vai encostar nesse outro cercado aqui, ó. Caramba, tá complicado. Bom, vamos fazer aqui mesmo, vai. Vai ficar feio, mas dá nada não. Vai ficar feio, mas dá pra ficar feio, mas dá pra ficar feio, mas dá pra ficar feio. Então, como eu disse, né, galera? Ficou encostado aqui na cerca, mas não tem problema, porque a abóbora é quando a gente vai colher, o pé dela não fica plantado aqui ainda. Então, eu consigo colher essa unidade que vai estar aqui, ó. Eu consigo colher de boa. Também daria se eu chegasse aqui por trás e tirasse essa cerca, né? Acabava dando. Mas eu vou deixar pra plantar amanhã também. Então tá, por hoje eu acho que é só, né? Eu vou deixar pra pescar no próximo dia. O único problema da... Da plantação de abóbora, que demora muito também pra... Pra poder colher, cara. Demora 15 dias e depois que a gente colhe tem que plantar de novo. E eu nem sei se a abóbora é lá tão cara assim pra ficar vendendo também. Tá, agora dia 13. Amanhã vai fazer sol. Próximo festival... Daqui uma semana. Dia 20. Festival das vacas. Beleza? Vou fazer mais esse dia com vocês aqui. Depois eu encerro o vídeo. Então tá aqui, galera. A Jane finalmente chegou aos 10 corações. Então eu fico mais sossegado, né? Então hoje eu já vi que algumas ovelhas vão dar lã. Então eu já vou mostrar pra vocês a fabricação de novelo. Como é que vai ser. Tá, então vamos tirar os lãs aqui. Hoje até várias ovelhas deram, né, cara? Pelo menos umas 5 aqui eu sei que deu. Quatro ovelhas, na verdade, né? Então eu venho, pego o lã e jogo aqui que vire esse novelo. Esse item feio aqui pra caramba. Esquisito, né? Pelo menos vale mais, né? Então agora eu vou tirar o leite das vacas pra vender. Também tem que transformar em queijo antes, né? Então hoje, ó. Já vai ter a colheita dos 3 canteiros de tomate que faltavam, né? Logo, logo vai ter colheita de milho também. Vamos ver se dessa vez mais peixe cresceu, né? O mel eu vou deixar pra usar depois. Vou tentar fazer aquele esquema lá que eu falei pra vocês. Então hoje foram mais 5 peixes grandes. Eu já tinha vendido 6, né? Nesse vídeo. Então dá 11 no total. Então tá, galera. Finalizei a regagem aqui. E agora sim, então eu vou mostrar pra vocês uma maneira de fazer o mel ser mais valioso. Eu pego o mel aqui. Então vamos dar uma volta aqui. Eu tenho que ir na casa do Goaties, o lenhador aqui perto, e conversar com aquele personagem cientista que fica na casa do Goaties. Eu esqueci o nome dele agora. Mas é pra ele estar aqui. Ó, esse daqui, ó. Louis é o nome dele. Ele é um cientista, né? Que estuda os insetos. Vou dar o mel pra ele. Pronto. Daqui alguns dias, poucos dias, na verdade, né? Ele vai lá na minha vila pra falar que o mel que eu dei pra ele pertence a uma uma abelha bem rara. E aí, a partir daí, o mel vai começar a valer 60 golds. Ajuda um pouquinho, né? Mas mesmo assim, acaba sendo pouco dinheiro. Então agora, o que falta fazer hoje? Tem que ir lá na... lá no mercado, né? Comprar as sementes de abóbora. Começar uma plantação de abóbora agora, né? Queria também... Não sei se vai dar pra fazer hoje. Levar alguma ferramenta pro Saibara expandir. Mas antes, eu tenho que passar lá na mina pra conseguir pegar a Mistrial. Vamos ver. Se der tempo, eu faço isso, né? Então tá aqui, ó. Semente de abóbora. Quatro unidades. Ela deve valer bem, né? Porque se cada unidade custa 500 golds, eu acho que ela deve valer bem pelo menos isso, né? Beleza. O que eu tava pensando, galera, em aproveitar... Deixa eu só ver e comprar algumas unidades de ração de peixe aqui antes que acabe. Beleza, mais ou menos uma senha ali, né? Tava pensando, já que daqui eu vou pra minha casa, comprar esses itens aqui que dá pra utilizar nas receitas. Não só dá pra utilizar nas receitas, como são essenciais na maioria delas, tá? Então quanto mais disso eu tiver que levar, melhor. Vou começar hoje pelo óleo. Vou encher a mochila de óleo aqui. Cada um custa 50 gold. E aí eu deixo lá tudo guardadinho na geladeira. Tá, beleza. Enchi tudo de... Tudo a mochila de óleo aqui. Então toda vez que eu tiver que passar no supermercado, eu já aproveito e encho a mochila com os outros itens, né? Hoje foi óleo. E já levo lá pra geladeira pra deixar tudo estocado lá. Porque eu sei que quando eu começar a fazer a receita eu vou precisar de bastante mesmo. Então beleza, galera. Eu não lembro que hora que o Saibara fecha. Tomara que seja umas 4 horas porque daí dá tempo do sossegado de eu ir lá pegar uma Mistrail e levar pra ele pra toda expandir. pra expandir uma das minhas ferramentas. Bom, eu vou deixar o minério pego pelo menos. Se não der pra levar hoje eu levo pra ele no próximo dia. E eu acho que eu vou dar prioridade pra foice, cara. Porque eu quero cortar de uma maneira bem ágil todo aquele mato onde eu quero fazer o pasto. E aí depois eu expando a enxada mesmo pra poder começar a cavar, né? E aí depois vai ser só plantar. então beleza encontrei a Mistrail aqui tomara que dê tempo, né cara? Será que fecha as 4 mesmo lá o Saibara? Se for as 3 não vai dar tempo. Ah, cavalo me ajuda aí, vai. Beleza, deu tempo. Não posso esquecer também de deixar equipado aqui a foice. só pra confirmar, né? Se ela tá com 400%, vamos ver aqui. É, 400%. Tanto ela quanto a enxada. O martelo ainda falta utilizar mais algumas vezes pra poder chegar no máximo ali. O que Beleza, dever cumprido Vamos lá O que falta fazer hoje, cara? Eu acho que só falta Fazer a colheita de tomate, né? Depois plantar Plantar ali As abóboras Regar, né? Também, não posso esquecer Caramba, ficou alguns minérios pra mim vender Deixa eu só encher a mochila aqui E depois eu ainda quero dar uma pescada, cara Eu não pesquei nenhuma vez ainda nesse vídeo, né? Então, beleza, galera Tô finalizando a regagem aqui Já tá tudo plantado bonitinho Então tá, pra finalizar esse vídeo Eu vou dar uma pescada lá Tá meio tarde já Tomara que dê pra Pegar alguma coisa Uma quantidade boa de peixe, né? Até pra compensar os dias que eu não pesquei Então, beleza, galera Finalizei a pescaria aqui hoje Deu quatro peixes pequenos E um médio Beleza, vamos jogar tudo no laguinho então, né? Tudo não, né? O lixo eu vou Deixar guardado Seria bom se tivesse um cesto de lixo aqui na fazenda, né, cara? O único cesto que tem é lá na praça Deixar guardado 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 Então beleza galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se possível deixa um gostei aqui embaixo E se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos Galera, mais uma vez obrigado Um grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Falou!